Boa noite amigos internautas, tudo bom? Estou aqui com mais um vídeo para vocês, antiguidades Hoje eu encontrei uma coisa que eu gosto muito, que é brinquedo Então assim, não são muitos, mas vou mostrar para vocês Eu que eu encontrei, uns carrinhos de controle bem antigos Estão atrás de mim aqui, vocês podem ver aqui Uns carrinhos de controle e uns da Hot também Que são bem mais antigos E esses carrinhos que eu vou mostrar para vocês aqui Eles são novos, eles nunca saíram da caixa Eu vou mostrar para vocês aí, eles têm mais perfeição Como os de hoje, os de antigamente Os primeiros que saíram eram mais perfeitos Eu não mexi ainda, vou dar uma olhada agora Mas eu pensei assim, quando eu mexer nesses carrinhos Eu já vou mostrando para vocês aí também E depois aqueles que eu não consegui arrumar Depois que eu arrumar eu faço um vídeo Para mostrar como eles ficarem depois de arrumar Porque eu já estou devendo o vídeo do helicóptero Que eu encontrei, aquele antigo Que eu não fiz ainda E do Fusca azul O Fusca até está aqui atrás de mim Acho que está aqui, deixa eu ver Está aqui, está ali o Fusca Que eu também vou procurar um controle que eu tenho guardado E eu quero ver se consigo fazer ele funcionar Valeu pessoal? Eu vou então mostrar o que eu encontrei para vocês Esses carrinhos antigos aí, tá bom? Então está aqui pessoal O que eu falei para vocês Então eu vou começar aqui pelos da Hot Ó, esse aqui pode ver que é um modelo mais antigo Ele está na caixa E ele está aqui já com problema aqui em cima Na onde engata, né? É porque está há muito tempo guardado Mas está na caixinha, né? Está aqui guardadinho Vamos pôr aqui do lado Esse aqui também Esse não é tão antigo Mas também faz tempo que está lá guardado Né? Nesse aqui não é tão antigo não Esse aqui acho que é um Camaro Quase, da Chifrolé Não sei que caro que é Mas é da Chifrolé É Camaro Está aqui embaixo, ó Não precisa nem Mostrar o nome do outro aqui Não sei que caro que é esse Deixa ali O outro Esse aqui também, ó Bem antigo Vamos ver qual que é o nome dele Ford Escort Nossa Ford Escort Hum Não tinha visto desse ainda Bom Mas tudo bem Cada um com seus modelos, né? Esse aqui Eu tenho bastante da Fórmula 1 Esse aqui vai para a minha coleção Esse aqui eu não Não vou vender, ó Pode ver Ele era de De música, alguma coisa, ó Mas pode ver que está faltando aí Uns pedaços aí Também Ele foi prejudicado nessa parte Aqui Que tinha aqui Mas ele está em bom estado, né? Está um pouco sujo aqui em cima Aqui dentro Aqui está meio sujo Aqui dentro Mas está bem legal Bem bonito, né? Vou pôr aqui do lado Vamos ver o outro aqui Vamos ver o outro aqui Vamos ver o outro aqui De cima aqui Vou mostrar a caixinha primeiro Olha aqui, ó Olha o plástico dele aqui, ó Cheio de pó Vamos passar o dedo aqui em cima Ó Ele é novo Novinho, novinho, novinho Não sei de que ano que é Ó Pelo jeito da caixa Ele é dos bem antigos Mais antigo que tem O controle também é diferente Pode ver aqui na foto Vou ver se está ali dentro o controle Aqui está já aberta a caixa Se foi usado Deve ter sido usado bem pouco Porque não Não tem jeito assim De De tirar do que ele está ali dentro Está amarrado, ó Está tudo amarradinho ali Eu vou parar o vídeo Para tirar o carrinho para fora Aí, tá pessoal? Eu mesmo estou filmando aqui Só um pouquinho Que eu já volto aí no vídeo Então, voltando aqui para o vídeo Já tirei ele O plástico saiu junto Aqui Contre Kits Deixa ali Bom Está aqui o nosso carinho então O pessoal não quer dizer nada Mas esse carinho está novo mesmo Ó Vamos abrir ele aqui Vamos tirar ele Tirei Primeira mão, pessoal Está novo mesmo Isso aqui dá para ver que está novo, ó Limpinho, limpinho, limpinho Ó o controle aqui Não falei que era diferente? Hum, que capricho, hein? Ó, anteninha Ó, anteninha Aqui Esse aqui Esse aqui Dá para ver que está novo A caixa Guardadinha, ó Pessoal, agora é o seguinte Eu vou parar o vídeo de novo E vou guardar esse e tirar o outro Tá certo? Já volto aí Pessoal, agora eu vou tirar esse aqui Também pode ver que está cheio de pó aqui Na verdade no ambiente aqui está tudo cheio de pó, né? Mas nada a ver, não Eu peguei eles assim, tá? Vou mostrar a caixinha aqui para vocês Pode ver que ele é diferenciado, né? Do que os de hoje em dia E de novo tem que parar o vídeo Para tirar ele para fora para vocês, tá? Só um pouquinho Vamos lá de novo Aqui está ele, pessoal Olha só que maravilha Ó No controle Está faltando antena aqui, ó Será que é dele esse aqui, gente? Deve ser, né? E é pesado esse carrinho Olha aí uma pilha antiga É pesado esse carrinho Puxa vida Não tem tampa embaixo Ah, que pena, cara Que pena Não tem essa tampa Mas assim Com certeza foi perdida essa tampa Porque Ele está novo Tem tese Etiqueta aqui embaixo Tudo Só que isso aqui Os pneus já tem marca De que foi andado Quer ver? Esse aqui foi usado, ó Ó Estão vendo aqui, pessoal? Está sujo, ó Deixa eu sair da frente Olha aqui Esse aqui não é novo, não Esse aqui foi usado Mas não deixa de ser uma raridade também, né? E vocês não podem sentir aí, cara Mas está 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 pesado isso aqui É um carrinho pesado, né? Ele é com um produto Com um material mais forte Do que os outros normais Aqui tem uma pilha Deixa eu ver essa pilha aqui Uma pilha Diferente Nunca tinha visto essa pilha aqui Enfim Com certeza é antiga também Vou deixar aqui do lado Pessoal, então é isso aí Os achados dessa tarde aí É esses Cinco Seis carrinhos, né? Seis carrinhos Os da Hot ali Mais esse da Fórmula 1 E mais aquele outro ali Esse aqui está novo Esse aqui não resta dúvida Que está novo, tá, pessoal? Eu achei que esse aqui também estava Mas não está Mas está em perfeito estado de conservação Olha a frente dele aqui Isso aqui acho que é uma Mercedes Com certeza é uma Mercedes Valeu, pessoal Vamos encerrar o vídeo por aí, então Só um pouquinho Pessoal, então vou encerrando o vídeo por aqui E já, mais uma vez, eu pedindo para vocês Se inscreverem no meu canal no YouTube aí Tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, dá um like lá E se gostou do achado aí também Dá um like lá E se inscreva no canal do YouTube Valeu, pessoal Até um próximo vídeo aí Até mais E aí 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 E aí